Estamos aqui na Aerovert, seguinte, aqui você encontra rações para animais em geral, medicamento veterinário, ferramenta agrícola, entre outros. Gente, aqui você também encontra moda caudre, cada coisa é mais linda que a outra, deixa eu já estou levando ele embora para casa. Tem bota, camisa e tudo de marca boa, material de qualidade, vou mostrar para vocês. Legenda Adriana Zanotto